Eu quero, eu sei o que quero, a vida pra mim é assim, eu quero, eu sei o devolvo, eu quero. Mas não quero nem o lego que possam pensar de mim, tudo aquilo que eu não sou, não quero. Quero seguir o caminho da desgraça, da esquerda, que esse amor seja sincero, se for caminho errado, será mais um pecado, amor, caridade, não quero. Escuta, medita, tenho calma, eu quero chamar-te à razão, não quero desdém nem ciúme, não quero. O fogo que tens na alma, faz limar meu coração, quero apagar esse lume, eu quero. Quero seguir o caminho da desgraça, da esquerda, que este amor seja sincero. Se for caminho errado, será mais um pecado, amor, caridade, não quero. Quero seguir o caminho da desgraça, da esquerda, que este amor seja sincero. Se for caminho errado, será mais um pecado, amor, caridade, não quero.